Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô aqui com a Veloz 50 cilindrada, a Z1 E eu vou fazer um vídeo agora na rodovia Pra ver se ela tem velocidade, se ela tem força, se ela não tem Todo mundo fica me perguntando sobre força dela Se ela é forte, se ela é fraca, se ela anda bem, se ela não anda Então eu vou fazer um vídeo aqui com a câmera no capacete E vou soltar aqui pra ver se ela é boa ou não Mais tarde ou amanhã eu vou gravar um outro com as duas motos A Z1 2022 e a Z1 2024 Todo mundo pergunta sobre as duas motos, sobre essa nova Se ela é melhor, se ela é pior Todo mundo me pergunta se ela anda bem, se ela não anda Eu não tinha como gravar vídeo E agora hoje chegou o meu suporte pra gravar no capacete Então eu peguei um capacete Que o meu capacete é aberto, peguei um lá e É... E agora eu vou gravar esse vídeo Vamos ver o que que vai dar, beleza? Provavelmente não vou... não vai dar pra falar Eu devo colocar alguma música aqui porque Com certeza não vai dar pra falar É... por causa do vento, né? Mas... Pelo menos vai dar pra ver Se ela anda ou não Então vamos lá Se falou se eu não finances Se ela é tão difícil É... você a atenção Mas... Um... Só para ver Não acredito Eu que eu faço Eu... Há um negócio E... Doitionally Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu vou falar a verdade, eu fiquei impressionado com o tanto que essa moto anda. Ela tem 171 quilômetros só, tá com o motor praticamente trancado ainda. É, só vai destrancar depois dos mil quilômetros e ela anda muito bem. É, eu vou pegar a outra moto, vou gravar o vídeo com a outra moto, fazendo o mesmo trajeto. É, a outra já é, tá com quase 3 mil quilômetros. Eu vou ver o que que acontece. Ver se... Se ela anda mais, se ela anda menos. E eu vou gravar o vídeo com vontade pra vocês, tá bom?